Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Mateus, Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. E Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós queres que eu solde? Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois queres que eu solde? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez. Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia, que poderia haver uma revolta, então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com féu para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas verses. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus! Com ele também crucificaram dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam, por ali, o insultavam, balançando a cabeça e dizendo Tu, que irias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meu dia, até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito Eli, Eli, Lamassa Bactani Que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que ali estavam, ouvindo-o, disseram Ele está chamando Elias E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensoupou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo, em duas partes A terra tremeu e as pedras se partiram Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus Ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido Ficaram com muito medo e disseram Ele era mesmo o Filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos cantar Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos irmãos do presbitério, sacerdotes, diácono Querido povo de Deus que está aqui trabalhando E o povo de Deus que está em casa Nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação Estamos vivenciando uma semana santa Uma quaresma já bem diferente Agora uma semana santa bem diferente Da que estamos habituados Estamos na semana maior A semana da entrega do Senhor Da sua doação Do seu amor por nós Mesmo do jeito que estamos Vamos vivê-la bem Vamos dispor o nosso coração A nossa alma Para vivermos bem a semana santa E junto com o Cristo Vamos fazer o caminho Para a Jerusalém Celeste Nós encontramos nas leituras De hoje Hoje Nós estamos Nós estamos este ano Há a narração Da entrada de Jesus Em Jerusalém Sendo saudado ali com os ramos Através do evangelista Mateus A única vez que Jesus Deixou Com que o povo de Deus O saudasse Cantasse Osanas Com ramos Com palmas Ramos Exatamente por causa Desses ramos Domingo de ramos Por causa desses ramos Com que Jesus Foi saudado E as palavras Que o povo dizia Osana Ao filho De Davi E este osana Meus irmãos Que significa O viva Mas que significa Também O salva-nos Vem Senhor Em nosso socorro Hoje a nossa humanidade Tem cantado Também este osana O viva Porque reconhece ele Como Deus E como Senhor E ao mesmo tempo Clama Salva-nos Senhor Salva-nos Do pecado Salva-nos Da perdição eterna Salva-nos Das doenças Das pandemias Salva-nos Senhor E esse deve ser O nosso grito Salva-nos Senhor Do principal mal O pecado Salva-nos Senhor Jesus entra Meus irmãos Em Jerusalém E como rei Bem diferente De qualquer outro rei O rei que vem Simples Que vem Humilde Que vem montado Num jumentinho Não veio Numa grande Carruagem Veio Simples Veio Humilde Esse Cristo Que veio Simples Que veio Humilde Veio A serviço Veio Para amar E ensinar O amor Veio E foi Obediente Ao Pai Precisamos Hoje Também Aclamar O nosso rei O rei Jesus Mas não é um rei Que simplesmente Dá ordens Como a gente Conhece os reis Deste mundo Mas é um rei Que obedece Ele obedeceu O pai Não é um rei Que é servido Mas um rei Que serve Que se coloca A disposição Não é um rei Que cobra Dívidas Taxas Tributos É um rei Que perdoa Os pecados Veja Vejamos Irmãos Como O rei Jesus O verdadeiro Rei É E como Também Nós Ao olharmos Para o nosso rei Devemos ser Nós o aclamamos Hoje Como rei O rei Que é humilde Que serve Que ama Que perdoa E nós Como seus súditos Devemos imitar Também O nosso rei Humildade Meus irmãos Amor Perdão São as qualidades Desse rei Que nós também Devemos assumir Na nossa vida Sim Nós queremos Saudá-lo Como rei Queremos cantar O nosso viva Queremos aclamá-lo Queremos pedir Também o seu auxílio Vem Senhor Nos socorrer Esse é o nosso grito O grito Da humanidade E nas leituras Que nós escutamos A primeira leitura Também traz Um resumo Da missão Do Messias Da missão Do Cristo O profeta Isaías Que narrou Sobre o Messias Primeiro A sua missão De Confortar Os abatidos E como discípulo Ele também Era atento Ao pai Hoje nós precisamos Nos consolar Uns aos outros Diante de tudo Que nós estamos Vivendo A primeira missão Do Messias Confortar E ser discípulo Do pai Assim também Nós devemos ser Segundo Sua missão Vem acompanhado De dores Devido a perseguição Dos adversários E também As dores físicas Nós escutamos Na profecia De Isaías E isso realmente Se concretizou Em nosso Senhor Arrancaram-lhe A barba Deram-lhe Bofetões Cusparadas A missão Do Senhor É confortar E ser discípulo E o Senhor Também passa Pela perseguição Pelos sofrimentos Mas não para nisso Apesar Do servo De Deus Do Messias Procurar Cumprir A sua missão E apesar De sofrer Por causa Da sua missão O que ele faz? Reclama? Blasfema? Não Ele confia No Senhor Ele confia No Pai Deus É Meu Auxiliador Põe ali Isaías O profeta Estas palavras Na boca Do servo Sofredor Na boca Do Messias A missão Dele Confortar E ser atento Ao Pai Também É perseguido Mas não esmorece Confia No seu Auxiliador Meus irmãos A missão Do Messias Também é A nossa missão Cada um De nós Os padres A equipe Que está aqui Ajudando Nessa transmissão Você que está Em casa Você é chamado Também A assumir A missão Do Messias Confortar Na sua casa Tem alguém Que está precisando De conforto Tem alguém Que está precisando De um auxílio É o meu papel O seu papel E nessa nossa missão Nessa sua missão Há sofrimentos Há Mas olhamos para o Cristo Ele também sofreu Mas ele depositou A sua confiança Em Deus E assim nós devemos fazer A missão do Messias É também nossa Consolar Aguentar Firme Aguentar O sofrimento E confiar Em Deus Nós cantamos No salmo O salmista Canta o cântico De Cristo Cristo canta O canto Dos que se sentem Abandonados Dos que sofrem Jesus na cruz Ao salmodear Este trecho Ele Do alto da cruz Se rebaixa Do alto da cruz Ele se une a nós Aos nossos sofrimentos As nossas dores Ele reza por nós Ele reza Por nós Do alto Mais uma vez Ele Se rebaixa Quantas vezes Nós nos sentimos Abandonados Quantas vezes Nós abandonamos O Senhor Mas meus irmãos Ele Nunca Nos Abandona E por falar em Rebaixamento Em vir até nós A carta de São Paulo Aos filipenses Esse hino Magnífico Que narra Também Essa descida Essa quênosis Esse esvaziamento Do Cristo Que se rebaixou Que sofreu Por amor Mas pra quê? Pra nos resgatar Pra salvar Pra salvar a mim Pra salvar a você Ele é o servo Obediente Do pai Servo obediente Que entra em Jerusalém Que é aclamado Mas que é traído Foi preso Apresentado A Pilatos Condenado Como malfeitor O povo Que o aclamou Osana Que disse O seu viva Que disse Salva-nos Agora já tinha mudado De lado Agora eles estavam Gritando Pra que se soltasse Barrabás E pra que Jesus Fosse crucificado Meus irmãos Quantas vezes Nós somos assim também Nós imitamos Esse povo Aclamamos Osana Gritamos Viva Salva-nos Nós dizemos Nós te amamos Senhor Nós dizemos O Senhor é o meu tudo O Senhor é o nosso tudo Mas através do nosso pecado Nós gritamos Crucifica-o Quando nós não vivemos A palavra de Deus Nós estamos gritando Crucifica-o Quando nós não amamos O nosso próximo Nós estamos gritando Crucifica-o Quando nós abandonamos O Senhor E dizemos Eu não quero saber Desse Deus Nós estamos gritando Crucifica-o Eu não confio mais nele Nós estamos gritando Crucifica-o Nós gritamos Crucifica-o Através da nossa Falta de amor Através da nossa Falta de perdão Através da falta De partilha Através da falta De louvor Nas situações Boas ou ruins Cada vez que nós Nos afastamos de Deus Nós estamos gritando Também o nosso Crucifica-o É muito fácil Nós Até julgarmos Mais que povinho Ruim era aquele Aquele povinho Era eu E era você também Nós também Continuamos a gritar Esse Crucifica-o Cada vez que nós Não vivemos O Evangelho Cada vez que nós Não vivemos A palavra de Deus O que nós devemos Fazer então Irmãos Façamos o caminho De Cristo A humildade Façamos o caminho Do Cristo Do amor Do perdão Mesmo e principalmente Nas nossas tribulações Nós precisamos Lembrar Lembremos-nos Sempre De que Cristo Sofreu por amor A nós Cristo sofreu Por amor a mim Por amor a você Na dificuldade Hoje Na dificuldade Que nós estamos vivendo Nós precisamos Nos lembrar Do amor De Jesus Na dificuldade Lembre-se Na dor Lembre-se Na doença Lembre-se Na fartura Lembre-se Na escassez Lembre-se Deus me ama E assim Levantemos A nossa cabeça Levantemos O nosso coração E as nossas mãos A Jesus E aqueles Que sofrem Por fim Irmãos Hoje nós vivemos Nesse tempo Nós vivemos Um misto Tristeza E alegria Eu quero começar Pela tristeza A tristeza Tristeza Porque fazemos Memória Do Cristo Que só fez o bem Mas foi maltratado Que tristeza 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 Porque Ele que nunca Agiu com violência Foi tratado Com violência Hoje nós estamos Tristes Porque nossos Pecados Ainda ferem Nosso Senhor Porque nossos Pecados Ainda matam Nosso Senhor Nós estamos Tristes Por causa Das doenças Quantas doenças Quantos males Nós estamos Tristes Porque os bancos Estão vazios Aqui do santuário Da sua capela Da sua igreja Nós estamos Tristes Porque o mundo Chora Nós estamos Tristes Porque vários Estabelecimentos Estão fechados Nós estamos Tristes Porque várias Igrejas Estão fechadas Nós estamos Tristes Porque muitos Morreram Por causa Dessa pandemia Nós estamos Tristes E o pior Ainda Estamos Tristes Porque muitas Pessoas Não conheceram Ainda o Cristo Estamos Tristes Porque Se as pessoas Não conhecerem O Cristo Elas não vão Obter A salvação Que tristeza Minha gente Que dor Que dor Nós estamos Vivendo Neste tempo A que ponto Nós chegamos Acho que nem O mais pessimista De nós Imaginaríamos Que viveríamos Este tipo De situação Nós estamos Tristes Mas É domingo De Ramos Minha gente É o domingo De Ramos De Ramos E da paixão Do Senhor Queremos dar lugar Também A alegria É um misto De alegria E de tristeza Por que Nós nos alegramos Hoje então Ainda Porque Cristo Sofreu sim Mas por amor E isso deve Alegrar o nosso coração Nos alegramos Porque ele entra Na Jerusalém Do nosso Coração Ele entra Na Jerusalém Do seu Coração Ele entra Hoje Nos alegremos Ele está vivo Ele está Entre nós Nos alegremos Irmãos Porque ele não Entrou só Aqui na igreja Você acompanhou Pela televisão Está acompanhando Pela televisão Pela rádio Pela internet Nos alegramos Porque ele entrou Não só aqui Na igreja Mas ele entrou Em nossos corações Ele entrou E tem entrado Em vários lares E que bonito A nossa igreja No Brasil E no mundo Que motivou Que nos Eles nos motivaram Nós também Canção Nova Motivamos você A enfeitar Sua casa A tirar ali Uma foto A postar Quantas Igrejas Domésticas Acolheram E acolhem Hoje O Cristo Nós nos alegramos Quantas manifestações Nesses dias Quantos lares Enfeitados Nós nos alegramos Porque uma doença Não é capaz De vencer O nosso Deus Amém? Nós nos alegramos Porque uma doença Não é capaz De vencer A nossa fé Nós nos alegramos O banco pode estar Até vazio Mas a nossa alma Ficou mais ainda Cheia de Deus Nesse tempo Ficou mais cheia De Deus ainda De entusiasmo De alegria De viver a nossa fé O banco está vazio Mas fomos preenchidos Por uma graça Sobrenatural Nesse tempo Nesse tempo E ainda estamos Vivendo Meus irmãos O banco está vazio Mas a nossa alma Ficou cheia De Deus E porque também Nós nos alegramos Por quê? Porque a nossa fé Foi e está sendo Renovada Nesse tempo Eu gostaria Eu gostaria de convidar Você primeiro A entrar Nesse sentimento Triste Mas que vai levar Para a alegria Te convido A levantar os braços E a pedir perdão Ao Senhor Pelas vezes Que Eu e você Pelas vezes Que nós Crucificamos o Senhor Vá pedindo perdão Ao Senhor Pelas vezes Que os seus pecados Crucificaram o Senhor Vamos pedir perdão Irmãos E do fundo Do nosso coração Para viver bem Esta semana santa Que já começou Para ressuscitarmos Com o Cristo Reconheçamos Os nossos pecados Levanta os seus braços E diga Senhor Eu quero pedir perdão Quero pedir a Tua misericórdia Neste santuário Nesta minha casa Eu quero pedir perdão Senhor Pelas vezes Que eu Te crucifiquei Com meu mau comportamento Com meu pecado Perdão Senhor Piedade Sim misericórdia Preciso do Teu perdão Senhor Preciso da Tua misericórdia Da Tua graça Perdão Senhor Porque a minha falta De partilha A minha falta De louvor Muitas vezes Através disso Senhor Eu Te crucifiquei Perdão Senhor Pelos meus pecados Enquanto sacerdote Enquanto missionário Peça perdão Você Esposa Marido Filho Filha Trabalhador Trabalhadora Peça perdão Ao Senhor Pela falta Porque você não viveu A sua vocação Peçamos perdão Nós pedimos perdão Senhor Pelas vezes Que nós Te abandonamos Pelas vezes Que nós não rezamos E hoje Senhor Nós estamos sentindo Uma saudade Imensa Saudades imensas De estar na igreja Senhor E hoje nós entendemos Que precisamos Valorizar os sacramentos Que precisamos Valorizar as pessoas Quando nos foi tirado Senhor Agora Nós estamos valorizando Senhor Perdão Piedade Senhor Eu nunca senti Tanta vontade De receber o Senhor Na Eucaristia Talvez você está rezando Isso agora Você nunca sentiu Tanta falta De estar na capela Na capelinha Tão simples Lá da sua igreja Peça perdão Ao Senhor E daqui pra frente Meus irmãos E minhas irmãs Valorizemos O Cristo Valorizemos A sua doação E passemos Irmãos Do perdão Da tristeza Pelos nossos pecados E vamos pra alegria Você pode também Levantar os seus braços Ainda E agradecer ao Senhor Senhor Obrigado Obrigado Que o Senhor Entregou a sua vida Por amor a nós Obrigado Senhor Porque o Senhor Entrou Triunfal No meu coração No nosso coração Neste domingo de Ramos Obrigado Senhor Nós queremos dizer O nosso viva Nosso Osana Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas E queremos Senhor Gritar Sim Salva-nos Salva-nos da pandemia Salva-nos do pecado Salva-nos dos males Senhor Queremos dizer O nosso Osana Senhor Bendito que vem O Salvador que vem Queremos também Nos alegrar Senhor Porque o Senhor Vem nos salvar Queremos também Nos alegrar Senhor Porque o Senhor Está no meio de nós Obrigado Senhor Porque nenhuma doença Nenhum vírus Nada Senhor Pode nos impedir De nos achegar Ao seu amor Obrigado Senhor Nós te bendizemos E te agradecemos E te dizemos Senhor Bem-vindo Bem-vindo a Jerusalém Do meu coração Diga isso Bem-vindo Senhor A Jerusalém Do meu coração Bendito que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Obrigado Senhor E solta a sua voz Você que está em casa Você que está aqui No Espírito Solta a sua voz E deixa o Senhor Te conduzir Nesta tarde Nesta hora Como o Senhor Foi conduzido Pelo Espírito E apesar de toda a dor Ele se alegrou Porque era por amor Que Ele estava fazendo Aquele caminho Na dor que você está Vivendo hoje Cante O louvor Na ação de graças E mesmo doendo Meu irmão Minha irmã Faça a vontade Do Senhor Ame o Senhor Cante o seu Osana Bendito que vem O filho de Davi Cantemos o nosso Osana A este Deus Que entra triunfal No nosso coração Na nossa alma Sim, Tu és vitorioso Ó Deus Osana Tu és poderoso Ó Deus Osana O Senhor Vem nos salvar Osana Bendito que vem Em nome do Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque nós Precisamos estar vazios E nos esvaziamos Nesses dias Nesses tempos Para que o Senhor Pudesse nos encher Obrigado Senhor Por nos encher Da Tua Graça Obrigado Senhor Obrigado Senhor Osana 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 O Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Ao nosso coração A nossa casa A nossa família Bendito seja Senhor Te exaltarei Te exaltarei Aquele que é Que sempre será O nosso louvor Ao nosso rei Te exaltarei Te exaltarei Darei O meu louvor Osana 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 Na alegria e na tristeza Cantemos Osana Na saúde e na doença Osana Osana sempre Ao nosso rei Nesse nosso caminho Até a Jerusalém celeste Osana Cantemos Osana Irmãos Osana Osana Nosso rei Põe a mão no seu coração E faça o seu compromisso Com o nosso Senhor De cantar o Osana Não só hoje Mas todos os dias Da nossa vida Cantar sempre O Osana Obrigado Senhor Osana 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 Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play O 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